Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora querida, a Patrícia Carrazedda Oi, que bom! Minha filoterapeuta, que fez meu pós-operatório, que tá fazendo tudo em mim, tá cuidando de mim agora, né Patrícia? E a gente veio falar um pouquinho mais sobre a depilação a lenda Eu fiz o desde a semana passada, minha primeira sessão, nunca tinha feito nada E a gente veio tirar algumas dúvidas, a Nina me perguntava na internet e tal E eu perguntei, Patrícia, tem problema de a gente gravar algum vídeo? Ela falou que não tinha, ela vai separei algumas perguntinhas aqui Que eu pergunto pra ela e respondo pra vocês, né? Porque fica uma coisa mais profissional do que eu responder pra vocês Então separei algumas perguntas, vamos lá A primeira pergunta que me fizeram, acho que foi assim, a pergunta mais que todo mundo fez É, se dói a depilação? É, a depilação ela dói, tá? Que é laser, né? Existem dois tipos de equipamentos, o expulsar e o laser e o laser é mais eficaz Porque ele acaba sendo mais profundo, tá? Doer dói, mas tem pessoas que sentem pouca dor, quase não sentem dor E tem pessoas que realmente são mais sensíveis E há áreas também que são mais sensíveis do que outras Mas no caso de muita dor, o que eu faço? Eu peço pra pessoa chegar 30, 40 minutos mais cedo E aí a gente utiliza um anestésico tópico Que é o mesmo anestésico usado pra botox, preenchimento Que os cirurgiões plásticos que eu te recomendo Inclusive foi um colega cirurgião plástico que manipulou a fórmula pra mim E então o pessoal, aí o problema da dor já não existe mais Pois é, o meu assim eu senti mais uma... Eu acho que é porque é tudo que é novo, né? A gente acaba tendo uma surpresa, é o que... Assusta um pouquinho, né? Assusta de fazer a gente ficar... E a palavra laser também assusta Porque todo mundo pergunta sobre a dor Todo mundo Falou em laser, você imagina logo que vai doer, vai... Então eu tenho uma dúvida com ela também De quais as áreas são as mais procuradas pra fazer a depilação? É, as áreas mais procuradas são as áreas que incomodam mais, né? No caso das mulheres, bulso, axila, virilha e perna, né? E pernas, né? Perna inteira ou meia perna São áreas que realmente preocupam mais E nos homens, pelo das costas Às vezes um tufinho assim abaixo da nuca Aquele pelo abaixo do... Acima do glúteo Pelo da lateral das costas Depois eles começam a se adaptar com a ideia E aí começam a querer fazer o corpo inteiro Peitoral, o abdômen Alguns fazem pernas Principalmente homens que são atletas Que precisam estar retirando o peru todo o corpo, né? Acabam fazendo E agora a área mais procurada ainda pelos homens é a barba Né? Em mulheres, axila mesmo, virilha Axila das mulheres deve ser tipo assim Número um Então, aproveitando essa pergunta Quantas seções, mais ou menos Que precisa... Porque tudo tem uma média, né gente? Não pode ser preciso Porque cada organismo é um organismo A gente não pode afirmar Ah, é isso e aquilo Então, assim Uma média Claro que tem exceções De pessoas que precisam fazer mais Ou pessoas que fazem menos Mas é assim Qual é a média de exceções que precisa? O que faz variar muito É a pele muito branca Com pelo bem preto É uma pele boa de se tratar Que a gente consegue jogar Uma quantidade grande de laser E o que faz o pelo absorver o laser É a cor do pelo Então quanto mais preto for o pelo, melhor E a pele mais branca É porque é uma pele que a gente pode agredir mais com laser Que não causa nenhum tipo de perigo, né? Agora a pele negra É uma pele mais sensível A gente tem que ir dosando aos poucos Porque tem muito pigmento Que vai deprimir muito laser Então o risco de queimar Acontece Existe Ah, sério? É Então, assim Tem que ter um cuidado maior Procurar fazer com profissionais Realmente habilitados Pra fazer, né? E treinados De preferência Fisioterapeuta ou médico, né? Que realmente tem um respaldo Pra estar tratando vocês No caso de alguma... De algum acidente De algum acidente, é E que a pessoa tenha um estudo Sobre a pele Agora com relação ao tempo Vamos lá A axila Normalmente Todas as áreas É no mínimo seis vezes Agora a axila Na quarta vez que você faz Você já realmente vê Você já esquece Que tem pelo Mas é aconselhado A fazer no mínimo seis vezes Uma virilha Realmente É no mínimo seis Mas a gente consegue fazer Em torno de Pra zerarem realmente Os pelos Então de dez Doze vezes Uma barba Já vai Às vezes um pouco mais Então vai depender Muito da área E muito do pelo Quanto mais E da assiduidade do paciente Porque a gente tem que fazer O laser Na... No período Do crescimento Do pelo mesmo Então o ideal é que faça Uma vez por mês Às vezes o paciente Fura um mês Aí já Regresa um pouco o tratamento Agora o paciente Que sente muita dor A gente não consegue evoluir muito Porque o que que acontece Por isso que é importante Usar anestésico Quem sente dor Porque a gente consegue A... O objetivo De alguns De alguns Depende muito da área Tá? Tem dois tipos de aplicação Né? Tem uma aplicação pontual E tem a aplicação de varredura Que é mais rápida Na aplicação pontual A gente vai aumentando a dosagem Também porque o pelo Vai se enfraquecendo Mas tem pessoas Que se tem muita dor A gente não consegue evoluir muito Então vai depender muito também De pessoa pra pessoa Nesse sentido Da... Da evolução do tratamento Não esteja incluído Nessas perguntas Eu acho legal Ela só vai vir pra gente É Assim, antes do tratamento Do... Do tratamento do laser É importante a pessoa Não... Não depilar com cera Porque eu preciso Que o pelo Esteja na raiz Tá? Pode raspar à vontade Não precisa vir pra área Com pelo 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 contrário O ideal é que venha Sem pelo Porque aí ganha tempo Pra Andressa Que veio Com os pontinhos Que era só eu mesma Eu falei Eu acho que não pode Eu vim com um pouquinho Não, mas a primeira Seção é natural Todo mundo acaba vindo Porque até Porque não sabe Acha que a gente vai tirar Não sabe como é a aplicação É natural Nesse assunto Você é leiga Exatamente Então... Então... Apesar que já não tá sendo mais Não tô sendo mais Então é importante raspar Raspar com lâmina mesmo Mesmo quem tem alergia É... Pode raspar no dia Porque o laser E um dos maiores indicações do laser É o tratamento de foliculite Quem tem a inflamação do folículo Olha aqui pelos encravados Homens que tem aquela barba Principalmente abaixo do pescoço Aqui é uma área que dá uma foliculite muito grande Então é a indicação maior do laser Gente, é verdade Se você colocar em Google Ou depilação a laser no Google Vai falar que a maior indicação é foliculite Porque a depilação a cera É... Super encrava Encrava Deixa tudo horrível Então o cuidado é esse Não depilar com cera Porque a cera não vai deixar o pelo ali na raiz E aí a gente não vai conseguir alcançar Porque quem leva o laser pra raiz do pelo, né Pro bulbo é o pelo Então eu preciso que o pelo esteja ali Se você tira com cera Ele não vai... Outro cuidado importante É não pegar sol 3 dias antes Nem 3 dias depois, tá Porque a pele tá sensível ali Então o sol pode causar manchas Nesse sentido, tá E não clarear os pelos 30 dias antes Só 30 dias antes Nunca próximo da data do laser Porque o produto que clareia Ele acaba causando uma sensibilidade maior na área Né Que não é normalmente utilizado algo oxigenado Ou algum outro produto E aí não pode Nem depois, tá Tanto nem em seguida 30 dias de intervalo antes e depois Não utilizar nenhum tipo de descolorante Nem produtos com álcool Tipo a axila Volta a usar um desodorante Isso só 3 dias O desodorante Tem um cuidadozinho imediato Pra não utilizar um desodorante com álcool É importante também pra mudar É Mas porque a área tá sensível Eu costumo dizer assim Tem pacientes que não pode utilizar no dia seguinte Que não tem problema Mas é importante a gente ter uma precaução O uso do fio solar no rosto é muito importante Em casos de depilação alésia na face Busso, barba Tá Eu já aplico em seguida Mas é importante a pessoa repor Porque às vezes muita gente Vem pra clínica Fazer a depilação E vai pro trabalho Então repor o fio solar Ah, é verdade Tem o fio sempre na bolsa Isso tem que ser uma coisa Que as pessoas têm que fazer Independente de qualquer coisa Exatamente Mas não é todo mundo Nem esse cuidado Tem que ter o fio solar E a pergunta que não quer calar Patrícia É o preço médio Das sessões das coisas Depende muito do local Que a pessoa vai fazer Do bairro, né É E é importante verificar Se é laser Ou se é luz pulsada, tá Agora varia em torno de 100 a 200 reais Por exemplo Uma axila Uma virilha Vai variar aí De 160 Isso é uma média, né Mas é claro que a gente Não pode afirmar Porque sempre tem profissionais Que podem estar Realizando um tipo de promoção Eu também Uma virilha em torno de 130 a 300 reais Vendendo do local Uma média é essa Tá Agora é importante dizer Que isso é só uma vez por mês, né Que a gente pega A fase de crescimento do pelo Onde o laser atingindo Vai realmente Vai tratar E pra finalizar Vou pedir pra você Deixar aqui o endereço Do espaço Pra quem quiser conhecer Vir aqui Marcar Não só essa depilação A laser Mas milhões De tratamentos estéticos Que eu vou deixar Também no site dela Pra vocês darem uma olhada O vídeo vai dar o endereço Pra gente Pra gente finalizar o vídeo Pra quem quiser vir aqui Tá bom? Tá É A clínica fica localizada Na Avenida das Américas Número 5001 A loja 127 A loja de frente pra rua Fica no shopping Medital Em frente ao barra shopping É o New York City Center Ai que maravilha E eu tô sempre aqui, gente Eu me sigo na casa agora É um prazer É um prazer Tratar a Andressa Ai a gente fica aqui A gente virou até amiga já Que a gente conversa É, com certeza E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da minha convidada especial Vou falar de novo Pra vocês conhecerem O canal dela Que é youtube.com Barra Patricia Carrazeira Vão ter muitas dicas legais lá Muitas mesmo Eu já tô inscrita lá Porque eu vou assistir todos os vídeos E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dá um beijinho pra eles Beijo Até os próximos vídeos Tchau